a Valdete tá rindo do short da manhã, aquelas capinhas de bichão de galho a minha preta a minha preta tamo passeando aqui gente, vamo aqui no Carrefour viemos almoçar, paguei um pão com mortandela pra Valdete que hoje é aniversário dela mas era duas fatias de mortandela né mãe? a cabeça preta e o coração branco você também não vale nada e esse direito de pica-pau domingão aproveitar o restinho aí do domingão que amanhã nós se mandamos ir pra São Paulo vai carregar terça-feira lá em Guaratinguetá pra Recife lá em Goiânia no Recife tamo aqui no Champanhar, bairro nobre de Curitiba só tem prédio de magnato aqui com as pernas moídas tentando mudar que horas são? fala direito mesmo que horas que é? não sei não sei sei que horas do domingão aí, ó aqui é o Moçongue bairro Moçongue muito fala Champanhar mas aqui a maioria é Moçongue aqui desses desses prédios aqui uma área bem valorizada o suporte que eu estou usando vocês nem imaginam eu peguei duas borrachinhas dessas de amarrar dinheiro passei em volta do espelho retrovisor e prendi o celular ali duas borrachinhas de dinheiro ver até que ficou bem, né? não fica trêmula, nada o tamanho dos prédios aí, ó mas eu não estou bom para passear minhas pernas estão tudo doloridas vou passar na farmácia lá, comprar um negócio só quando eu voltar de viagem tá acabando com o meu dinheiro, né? já tinha, não tem mais dinheiro só tem 700 comprei essa carne comprei montanha de coisa ontem essa coisa não ah, se vira, Paterson tudo bem cadê que era que eu comprei mês passado? vou passar só quando eu voltar de viagem não não posso ficar cedo não tem nem usa não uso não vai mais de cedo já sei não achou uma farmácia qual que tem pontos? não olha e fora mais de farmácia no ano de si não tem no ano de si é mais barato que é mais de farmácia que é mais de farmácia MF teilweise com o MF Vamos jogar filme De terror Que terror Depois quem vai vir devolver Traz Vamos ali Já pegamos filme Pra nós assistir Que filme que você pegou aí vai dar Vamos ver E aí eu quero ver Vamos ver se o pessoal vai achar interessante Qual que é? Sinistro Écos Uma noite de crime E outro Um mundo melhor Qual que é o lançamento dos três primeiros ali? Quinta execução Écos E uma noite de crime Esses são os crimes Quero sim Não vou ficar falando Hã? Não vou ficar falando Fica parra Parra Feliz aniversário gorda Parra E o que você quer de presente? Ganhou sim Ganhou um pão com o mortandela Duas fatias Mentira Ganhou uma bota bem caramba Uma bota importada China Tá China Você não viu lá Made in China É importada? Você queria o que? Uma nacional Que não vale nada? Comprei uma coisa importante Importada Olha lá Made in China Importado da China Tá escrito lá Da Da lorota Ah não É da cota não? Da lorota É que a da cota é brasileira Da lorota É da China É melhor Vamos na farmácia Comprar um hidratante Com meus pés Que tá tudo rachando Comprar um hidratante Comprar um hidratante